E agora o técnico Rafael Lacerda para conversar conosco depois dessa vitória 6x0, abertura do Campeonato Portugal. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do resultado e do desempenho, se hoje a equipe, para além do resultado, entregou o que o senhor esperava e treinou nessa atividade de ontem. Boa noite. Boa noite. É importante a vitória, falei para os atletas da importância de tu estrear vencendo. E o resultado elástico de 6x0, acho que é importante para ganhar confiança, importante para os atletas que fazem o gol também. No início de temporada todo mundo quer marcar, quer fazer gols. Eu sou um cara muito exigente, tanto que no intervalo falei para eles que o placar poderia ter sido mais elástico no primeiro tempo, tivemos o domínio. O adversário não demonstrou tanto poder para impedir a vitória, mas muito em cima também da qualidade do ABC. Não é ainda o ABC que a gente vai ver durante o ano, vocês podem ter certeza disso. É início de ano, a gente mudou algumas coisas em relação aos dois jogos que a gente fez pela pré-Copa Nordeste. Tivemos um dia só para trabalhar e agora vamos ter um dia só para trabalhar até o próximo jogo. Mas fico feliz com a entrega dos atletas, do comprometimento. Poderia ter feito até mais gols. E é uma construção. Com o tempo as coisas vão se ajeitando, os jogadores vão se conhecendo mais. As conexões, eu digo que as conexões são muito importantes. E essas conexões vêm com o tempo. E quando eu falo em conexões, é o quê? É uma conexão, por exemplo, no caso de hoje, Richardson, Romário, Alisson, Samuel, Amaral, jogadores do mesmo setor. Eles se conectarem melhor. Coisa que a gente não viu no início dos dois jogos da pré-Copa Nordeste, mas é natural pelo pouco tempo de trabalho. E eu tenho certeza que com o passar do tempo as coisas vão evoluindo, mas estou muito feliz com a entrega principalmente dos atletas no jogo de hoje. Olá, Rafael. Boa noite. Parabéns pela vitória. O ABC hoje chamou a atenção muito pela pressão pós-perda. O ABC sufocava a equipe do Força e Luz assim que perdia a bola e conseguia retomar rapidamente. A gente não viu isso nos jogos contra o Souza e contra o Iguatú. Óbvio que você está implementando a sua forma de jogar. Eu queria que você falasse se isso é um pensamento de trabalho teu, se você gosta dessa pressão pós-perda do ABC sufocar e se isso foi alvo dos treinamentos dessa semana para esse jogo. Sim, é a maneira que eu gosto de trabalhar. Para quem acompanhou o meu trabalho no Amazonas, os próprios jogadores, os que vieram do Amazonas comentam com o pessoal. A gente cobra muito isso. Perde, pressiona, perde, pressiona. O futebol pede isso. E muitas vezes até tu fazer a falta, para te não tomar a transição. Se tu tomar a transição, tu vai correr mais ainda. Então, isso é uma ênfase que a gente coloca nos trabalhos desde o início da pré-temporada. Para quem acompanha o dia a dia, quase todos os trabalhos que a gente faz, a gente coloca esse conceito. Na pré-Copa Nordeste, não aconteceu? Não aconteceu. Mas também tem do jogador. Talvez o treinador que estava aqui ou que ele estava em outro clube não tenha esse fundamento como um ponto que se trabalhe. E eu trabalho muito essa questão. E também tem a questão física. Jogadores, eu falei para vocês, a gente não aliviou quase até a estrela para a Copa Nordeste. A pré-temporada foi muito forte. Então, o jogador também, a perna pesada também dificulta isso. Agora começa a soltar. O jogador começa, já estamos aí com mais de um mês de trabalho, um mês e uma semana. Fisicamente, eles vão ficando melhor. Porque, assim, a gente não consegue montar uma equipe para fazer perde-pressiona quando ela não está bem condicionada. E eu disse para vocês, eu não me lembro, no primeiro jogo contra o Souza, algum de vocês fez a pergunta, também elogiando principalmente o primeiro tempo, onde a gente marcou muito forte a equipe do Souza. O primeiro tempo só e o segundo a gente não conseguiu marcar da mesma maneira. Entra a questão física. O time ainda não estava preparado para fazer esse perde-pressiona a todo momento. Eu sou um treinador que gosta que faça perde-pressiona no primeiro minuto e no último minuto de jogo. Professor Rafael, boa noite. Queria que você explicasse, por gentileza, as opções do início do jogo. Foram três mudanças, uma delas de forma forçada por conta do Valfrido, em relação ao jogo passado. Eu tenho aqui alguns números que a nossa emissora produziu, de scouts, e foram aí 31 cruzamentos ao longo do jogo, bolas aéreas. No primeiro tempo foram cerca de um pouquinho mais da metade. Sendo que a gente não tinha o Parragues, que era esse cara da bola aérea, mas a gente percebeu o ABC forçando um pouco essa bola aérea no primeiro tempo. Queria que você explicasse as opções do início do jogo, e se a ideia é realmente a bola aérea ser um artifício muito utilizado nesse time do ABC. Obrigado. Eu gosto. Eu gosto do jogo aéreo, acho que decide muito o jogo. Vocês já perceberam, e eu até acho muito legal da parte de vocês, que não veio aquela pergunta que a gente escuta muito às vezes, mas só faz gol de bola parada. A gente fez gol de bola parada, mas a gente faz porque a gente treina muito. É um conceito que eu não abro mão. Às vezes eu abro mão até de um treino tático, mas a bola parada não. Porque a bola parada decide campeonato, a bola parada decide jogos fundamentais, e a gente trabalha muito esse fundamento. A questão do jogo aéreo é quando você pega um time muito fechado. Quando você tem um jogo mais aberto, e vocês vão ver isso durante o ano, quando é um jogo de mais trocação, como a gente costuma dizer, o jogo aéreo cai um pouco. Por quê? Porque os dois times estão se atacando, se contra-atacando. Mas quando você pega um adversário, que nem foi hoje o caso do Force Luz, que baixou muito o bloco, tem determinados momentos que a gente precisa forçar essa bola aérea. E por que forçar essa bola aérea? Porque a gente treina muito isso, e também para tirar jogadores de dentro da área. Porque se a gente começar a alçar a bola, em determinado momento eles vão tirar jogadores de dentro da área para tentar fazer essa pressão na bola. Então a gente utiliza muito desse artifício. Relação às opções. O Valfrito já falou, a questão médica da lesão. O Romário foi uma opção que eu achei... O Romário entrou no último jogo, entrou bem, merece a oportunidade. A questão do Búfalo foi exclusivamente porque é um jogador que não participou de parte da pré-temporada. É um jogador que não tinha, vamos dizer assim, ainda condições físicas de aguentar os 90 minutos contra a equipe do Iguatu. Mas a necessidade do jogo fez que ele teve que permanecer o tempo inteiro no jogo. Mas ele desgastado ao máximo. Então assim, eu não gosto de poupar jogador. Eu não gosto de rodar muito o elenco. Os jogadores têm que merecer a oportunidade. Exemplo do Romário. O Romário entrou porque ele mereceu a oportunidade. No caso do Búfalo, não. O Búfalo, a gente seguramos o Búfalo porque o Búfalo já tem um pequeno histórico de uma lesãozinha na panturrilha que incomodou ele no último clube e ele sentiu um desgaste na panturrilha. Então a gente tirou o Búfalo apenas pela questão de dar uma poupada nele para não correr nenhum risco de lesão. Olá, Lacerda. Boa noite. Parabéns pela vitória, pelo resultado. Se a gente for analisar, o jogo de hoje foi bem parecido com os últimos outros dois jogos. Um primeiro tempo abaixo, mas no segundo tempo a ABC teve um ímpeto bem diferente. Eu queria que você analisasse principalmente também, e eu acho que queria ouvir sua opinião se é dentro dessa linha, a partir do momento que a ABC teve uma leveza maior, principalmente depois das mudanças, com o Léo Guerra entrando, no meio de campo com o Anderson, ali com o Oziel, esse time conseguiu criar mais, progredir mais ao ataque? A mudança, às vezes, do segundo tempo é porque o intervalo ajuda muito. A gente consegue, a gente tem uma maneira de trabalhar, que o nosso analista, ele filma, aos 40 do primeiro tempo ele desce, outra pessoa fica filmando os últimos minutos do primeiro tempo, e quando eu chego na minha sala eu já tenho a imagem. A gente vai anotando ali determinados pontos, e eu, quando eu vejo alguma situação na beira do campo, eu já passo pro João, o João também anota alguns pontos que ele acha, e o Matheus lá de cima, junto com o Tostão, vão anotando. Então, assim, é porque é muito legal também eu falar isso, porque muitas vezes só quem vem aqui é o Lacerda, mas é um trabalho em conjunto, né? Eu falei só do Tostão, do Matheus, do João, mas tem mais gente, mais pessoas envolvidas. Então a gente consegue ter a imagem no intervalo, e a gente vendo a imagem em câmera aberta, eu consigo dar um feedback melhor pros atletas. A gente não trabalhou aqui no ABC ainda, mas muitas vezes a gente mostra a imagem no intervalo pros atletas. Porque às vezes tu fala, o atleta pode até não acreditar. Então a gente vai e mostra. Por isso que às vezes o time volta melhor no segundo tempo. E isso, nós já tínhamos essa dinâmica no Amazonas, e ela dava muito certo. A questão da melhora também dos atletas que tu falou, pela juventude também, né? Outro estilo, o Alisson tem uma maneira de jogar, o Guerra tem outra maneira de jogar. O Daniel tem uma maneira, o Rua tem outra, né? O Parraguês tem uma outra. Quando joga o Daniel, ele fica um centroavante mais móvel. Quando é o Parraguês, é um centroavante mais fixo dentro da área. E a questão dos meninos entraram bem, mas, assim, é a evolução que eu vejo. A gente não pode acelerar os processos. Eu estou vendo muita qualidade em alguns meninos que estão vindo da base. Mas eu não posso jogar eles ali de qualquer jeito. Eu vejo, o Bebeto não teve oportunidade ainda, provavelmente vai ter nos próximos jogos. O Oziel é um menino que não estava no profissional quando eu cheguei. Já falei isso, eu pedi um coletivo da base, eu fui lá no CT da base, olhei o coletivo, gostei do Oziel, puxei o Oziel. O Anderson, que terminou a Série B jogando, passou por uns momentos, é coisa interna nossa, são questões que a gente resolve sempre internamente, mas precisava voltar para o mundo real. E o Anderson agora está com uma cabeça legal, está treinando bem, tanto que teve oportunidade hoje. Mas é isso, eu não tenho... Se eu tiver que botar um menino de 17 anos, eu nem sabia, quando eu botei o Oziel, eu confesso que eu não sabia que o Oziel tinha 17. Eu tinha certeza que ele tinha 18, o Oziel tem 17 anos. Eu até digo para a comissão, às vezes, eu sou um cara que cobro muito. E depois do treino eu falo, gente, eles têm 17 anos. A gente sabe que hoje, cada vez, os jogadores estão chegando mais cedo no profissional, mas são 17 anos. Às vezes, o jogador de 30 não consegue fazer, e eu estou lá cobrando de 17. Mas eu fico feliz que eles entraram hoje, entraram bem, estão treinando bem, e eles vão poder, com certeza, ajudar muito durante o ano. Boa noite, professor. Você acredita que, na sua visão, na sua concepção, vai ter um pouco de dor de cabeça, uma briga boa em relação a algumas posições? Por exemplo, o Ferraz tem Vitor Marinho na espera, o titular vencendo o titular, o Richardson, o titular, ao lado do Wesley. E, na lateral esquerda, você acredita, pelo que atuou o Ávila nas duas partidas, que não teve atuações boas, o Romário volta a ser o titular? A gente não sabe como os jogadores vão chegar amanhã. O Romário hoje jogou 90 minutos. Vocês podem ter certeza que... Primeiro semestre, a gente tem que contratar jogadores ainda. Vai chegar mais reforços. Depois, lá na Série C, vai chegar mais gente. O ideal é você ter disputa em todas as posições. Hoje, dentro do nosso elenco, a gente ainda não tem disputa em todas as posições. Mas eu não posso cravar hoje que o Romário é o titular, ou que o Ávila é o reserva, ou que o Yuri é o titular, não. A gente vai construindo hoje. Com certeza, se a gente perguntar, ninguém vai acertar os mesmos 11 iniciais. Mas que bom que a gente ainda está com essa dúvida na cabeça. O bom é quando o jogador entra, que nem o Romário, deu oportunidade, foi muito bem na partida. Mas, assim, o Ávila também vai voltar a ter oportunidade. Como o Vítor, tu comentou, o Vítor ainda não teve oportunidade. Vai ter oportunidade. Por quê? Porque precisa ter essa competição interna. Se a gente não tiver a competição interna, as coisas não evoluem. Então, assim, eu vou oportunizar, tentar oportunizar todos do grupo. Hoje, por exemplo, teve a estreia do Mike, um menino que não tinha jogado profissionalmente, acredito eu. E eu vou dar oportunidade para todos. Mas dizer hoje, cravar um time titular, eu não tenho. Claro que a gente, na nossa cabeça, a gente tem uma base, mas os 11 titulares certos, eu ainda não tenho na minha cabeça. Rafael, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria continuar nessa pegada de falar do segundo tempo. O ABC marcou cinco gols. Fazer gols em 45 minutos é muita coisa. Muita coisa para uma equipe. E eu queria que você falasse um pouco desse sangue nos olhos dos seus jogadores. Mudou bastante o segundo tempo também. Foi mudando os jogadores. E o ABC não perdeu essa atitude de realmente deixar o Força e Luz de joelhos, ir para cima do Força e Luz. E não só isso. Dessa prática do ABC, de você olhar os jogadores do ABC com bons olhos, de ir com tudo até o final. Mas o outro time viu da parte do Força e Luz algumas jogadas estranhas, algumas atitudes que não é normal para o futebol, da parte do seu time adversário? Boa noite. Não, da nossa equipe, eu vou falar da nossa equipe. Do adversário, não vou falar. Até porque, isso aí que tem que responder as perguntas do Força e Luz, com todo respeito, daí é o treinador deles. Mas do ABC é o espírito que eu entendo. A gente vem para cá, os jogadores estão concentrados desde ontem. A gente treinou desde ontem, descansando, se alimentando bem. O clube dá todas as condições. A torcida vem, numa quarta-feira, oito horas da noite. Acredito que o torcedor vim. Tem o valor do ingresso, tem o cara que é sócio, tem o transporte. É o mínimo que a gente tem que entregar, é vontade. Eu falo para os atletas, a gente pode até não estar bem tecnicamente, a gente pode estar num dia legal, mas entrega é inadmissível. É duas horas. Os jogadores ficam duas horas aqui, é no mínimo entrega, e assim, esse é o espírito que eu gosto. E os jogadores, eu não tenho nada para falar dos jogadores. Pode ser que a gente não jogou bem nos dois jogos da pré-Nordeste, nós classificamos. A gente viu clubes aí com investimentos altos, a maioria ficou fora. Os únicos dois clubes com investimento, que tinham mais investimento que os adversários que passaram, foi só nós e o Botafogo da Paraíba. Os outros todos foram eliminados, que tinham mais investimento. investimentos altos, CSA, Sampaio, Retro, mas assim, vocês podem ter certeza, em algum momento pode faltar técnica, pode, agora entrega não vai faltar. Se eles sabem o meu estilo, o jogador que não estiver nessa pegada, não vai conseguir jogar no modelo que eu gosto que jogue.